Porque o presidente da Câmara articula para que PL e PT endossem a candidatura de Hugo Mota, a sucessão dele na casa. O parlamentar do Republicanos teve o apoio oficializado por Arthur Lira nessa terça-feira, depois meses de indefinição, muitas articulações também. A gente lembra que Hugo Mota foi eleito pela primeira vez em 2010, pelo então PMDB, e está no quarto mandato. E aí, JP, bom dia para você. Oi, Robertinha, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa articulação, saber como pegou essa indicação de apoio de Arthur Lira dentro do PL. Mas ao que a gente conversou também com alguns líderes, etc., não pegou muito bem, viu? O Lira está trabalhando ali para que o PT e o PL anunciem esse apoio também à candidatura de Hugo Mota, mas isso ainda deve demorar a acontecer. A gente tem expectativa de reunião hoje do PL, reunião hoje do PT também para tratar dessa série de apoios. Anteriormente, qual que era a expectativa de que Lira apoiasse ou Antônio Brito, do PSD, ou Elmar Nascimento, do União Brasil? Ele, inclusive, já tinha feito vários gestos de que ia apoiar um desses dois candidatos, mas, no fim das contas, acabou indicando Hugo Mota para a sucessão dele como presidente da Câmara. Arthur Lira disse o seguinte, que Mota é o cara que vai conseguir mediar conflitos dentro da Câmara dos Deputados e que vai dar sequência a um trabalho de harmonia e união que foi iniciado na gestão de Arthur Lira. Vamos ouvir. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Bom, o Arthur Lira também anunciou um desfecho para a tramitação do projeto de lei que dá anistia a condenados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, destacando que esse texto vai para uma comissão especial e, sem se posicionar, Hugo Mota garantiu que, se eleito, não vai atrapalhar o andamento dessa proposta. Nós não estamos assumindo compromissos contrários ao PL da Anistia. Nós estamos dizendo que é um tema que será debatido e discutido. Bom, a gente destaca que o PL de Jair Bolsonaro quer a aprovação desse texto, enquanto o PT de Lula é contrário. A bancada, inclusive, do Partido dos Trabalhadores tem uma certa resistência ao Hugo Mota exatamente por isso, porque ele ficou em cima do muro quando foi perguntado a respeito desse texto. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores está tendo essa resistência em dar esse apoio exatamente diante dessa questão. Bom, Elmar Nascimento fez críticas ao apoio de Lira Mota, dizendo que a condução da Câmara dos Deputados não deve buscar uma unanimidade artificial reduzida a uma única vontade. Portanto, situação que gerou uma série de atritos nos bastidores da Câmara, esse apoio declarado de Arthur Lira à candidatura de Hugo Mota.